Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Enquete já define quem deve sair da fazenda e quem deve ser o novo fazendeiro da semana. Na noite desta terça-feira aconteceu a primeira formação da roça em A Fazenda. Irã ficou com o poder amarelo e deu o poder vermelho para André. Já Lucas, o fazendeiro da semana, indicou Débora direto para a roça. A Ruiva então chamou ele de baba-ovo de Deuane e que não tem opinião própria. Após a votação, onde Tiago obteve 10 votos, o mais votado da casa, André abriu o poder vermelho onde dizia que ele deveria anular 3 votos de 3 peões. E esses peões deveriam votar novamente em outro peão. Ele então anulou os votos de Débora, Kerline e Bruno, que tiveram de votar novamente, porém nada modificou. Pois Tiago ainda continuou sendo o mais votado da casa com 9 votos. E então Tiago foi para a roça. Então foi pedido para ele puxar bem da baia e ele puxou Bruno. Irã abriu o poder amarelo onde dizia para ele começar o Resta 1 e ele já estava salvo. Já na dinâmica do Resta 1 sobrou Chayim. E foi pedido para ele vetar alguém da prova do fazendeiro e ele vetou Tiago. E Tiago não poderá fazer a prova do fazendeiro. Ele está direto na roça. Então farão a prova do fazendeiro, Débora, Bruno e Chayim. Então pessoal, a enquete do portal DCI pergunta qual peão deve sair da fazenda. É isso mesmo, qual peão deve sair da fazenda. Débora aparece com 313 votos, Tiago Ramos com 144, Chayim com 78 e Bruno com 37. Então a enquete do portal DCI está dizendo que Débora deve sair da fazenda. Porém, a enquete do portal UOL pergunta qual peão deve vencer a prova do fazendeiro. Débora aparece com 50,62% dos votos, Bruno Talano com 25,93 e Chayim com 23,46. Então o público quer que Débora vença a prova do fazendeiro. E por outro lado, outro público quer que ela saia da fazenda. É bem sinistro isto. Uma parte do público quer que ela vença a prova do fazendeiro. E você? Quem você quer que saia essa semana de a fazenda? E quem você quer que vença a prova do fazendeiro? De certa forma, Bruno e Chayim tem mais vantagem por serem homens. Se for pegar algum peso, alguma força assim, sabe? Eles têm mais vantagem do que Débora, né? De certa forma, eu tenho mais vantagem do quebrar. Se você quer quebrar, eu tenho mais vantagem do quebrar.